o mundo brasileiro é o que tá geral que tá fudido e eu vou explicar casa travou muito demais a gente tá aqui mesmo não não só terceiro episódio é muito engraçado que é eu tô tentando escalar eu tô tentando eu tô tentando escalar muito cara não tem caverna em mundo antigo achou mas é pouco eu também é uma montanha e vou cavar aqui para baixo vai mesmo deixa cara tem chance de vim eu tô tentando que dá uma mineração oi 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 caraca não tem nada aqui vai só tem pedra 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 eu tô literalmente com o pé cara eu já tô com peck nove de pedra eu tenho que subir tudo e aí Beleza, mas eu sou de leque, né gente? É mais ou menos o meu. Surtudo. Surtudo na área. A gente não acha surtudo. Eu sou uma senhora. Ah, eu achei carvão também. Achei carvão também. Ah, é mesmo. Caraca, eu já achei você. Eu tô seguindo só aqui vocês, só isso. Você morreu. Por quê? Você se... Não, foi naquele esqueleto. Como esqueleto? Sabe esqueleto? É, era naqueles cavalinhos lá. Que... Ah, é tu mesmo. Quem? É tu mesmo que eu achei. Tá lá embaixo? Eu tô vendo alguém sim. Não, vem. Tá aí. Minha árvore tá não furando. Tá aí? Ui? Ui? Você tá bem, cara? Eu não consigo, né? Ah, cara, você tá no chico. Deixa o chico também, eu também não. Você acha que eu vou deixar subir? Deixa só de acertação. Eu não vou porque eu não quero. O cara é chocotode? Ai, eu quero que... Que pedido, eu deixo a chico. Ai, eu tô com uma... Esse Joy é reta, esse Joy é reta. O que é que você tá procurando? Como assim, cara? Mano, você é louco. Ih, tu é mais louca aí. Achei terra. Terra? Terra. Meu Deus, cara. Que legal. Caraca, senão... Você não sabe o que eu tenho. Uma espada de madeira. Uma espada de madeira. O que deve estar mal longe daqui? Não, eu tô perto do podre. Só que ele tá lá embaixo, eu tô lá em cima. Não sei se... Não, ali. Você tá vendo a água? Eu tô procurando, pô. Ui? Tem maçã ali. Vou matar a barra. Ai, caralho. A barra. Ui, eu... O velho tá travando pra casa. Ah, lembrei do meu fornalho. Eu só preciso achar cavando. Caraca, cara. Que caverna que vocês estão. Ô, Bob, você tem uma caverna? Tem o quê? Ah, você tá cavando, né? É. Nossa, eu tô perto. Eu tô perto de novo. Ferro. Achou ferro? Achou ferro. Ah, e aí, todinho? Não, hein. Caraca, olha a casinha ali. Eu vou pra cá. Eu vou seguir aqui. Me seguir? Não. Não, você não. Ih, olha... Ah, não. Achei o pop. E eu achei o Joy. Achou não, porque eu tô de mim. Tô no chique. Não, mas eu não achei a sua cabela. E aí, Joy? Me seguir. Ai, chifre na área. Cara, você tá no mar. Cara, eu tenho direito de ir, só que eu não vou te invadir. Será que eu ir te invadir? Eu tô indo. Gente. Eu achei... Eu não vou falar no meio dos anos. Hã? Bora. Pô, já, mano? Ei, então galera, se faz vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no nosso canais. Nosso canais. E valeu. Falou. E tchau. Valeu, estamos juntos.